E a busca pelo seu Lázaro terminou quando Marcos Aurélio decidiu procurar pela internet o avô. Eu vou perguntar pra ele como que foi essa história. Marcos Aurélio, como que foi essa curiosidade? Como você decidiu procurar pelo seu avô? Foi assim, eu cresci sempre escutando as histórias do meu avô. Mas eu era criança e nunca tive o discernimento como é que procurava, como é que começava. Mas o tempo passou, a gente foi criando maturidade, mas aquilo nunca apagou do coração. Ficava assim, um dia eu ainda quero encontrar meu avô. Meu pai sempre contava histórias, eu cresci com aquelas histórias na cabeça. Aí um dia, conversando com meu pai, eu falei assim, pai, se Deus quiser, a gente vai encontrar. Você pode ter certeza que a gente vai conseguir. Você conta assim emocionado, é muita emoção conhecer o avô. A emoção é enorme, né? Porque é um sonho realizado, né? Porque a gente nunca teve o convívio, né? Eu nunca, tipo assim, eu não tinha a imagem. Eu sempre criava na cabeça como é que ele é, como é que, né? Essa dúvida que a gente sempre tinha, né? Então, ou seja, quando eu comecei a entender as coisas, eu falei assim, eu vou começar a procurar. Entrei nos meios da internet, né? Liga pra uma pessoa, pede a ajuda de outro. E assim foi até encontrar o encontrá-lo, né? Eu vou conversar também com o seu Edson José. Seu Edson, depois de 51 anos, finalmente o senhor encontrou o seu pai. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, né? A gente teve o privilégio de encontrar o nosso pai, né? Com muita vontade de conhecer o avô, né? Que o meu filho tinha. E graças a Deus chegou essa oportunidade de nós encontrar ele. Estamos muito felizes e alegres. Porque a gente nunca apagou a imagem dele da nossa mente e do coração. Sempre a gente tinha aquela vontade de ver o pai, sabe? E ter, assim, aquele contato com ele que a gente nunca teve. Então, e graças a Deus agora nós realizamos essa vontade e esse desejo do coração. Primeiramente eu agradeço a Deus e depois o esforço do meu menino e de toda a família também, né? E graças a Deus esse pessoal também que estava onde ele estava hospedado, morando. Depois ele veio pra cá e a gente agradece todo mundo de coração. Principalmente você da reportagem, né? Que está dando essa força aí pra gente também. E agora é só felicidade? Só felicidade, só alegria. Olha, o seu Edson estava me contando aqui, né? Que ele tinha apenas nove anos de idade quando os pais se separaram, né? E ele não teve mais notícia, mas manteve, né? No seu coração esse desejo de encontrar o pai. E ele está aqui, né? O seu Lázaro está aqui no abrigo Frei Anselmo de Unaí já há doze anos. Então, vamos pra esse reencontro? Amém! Vamos lá! Vamos lá, família toda, né? O seu Edson juntamente com a sua esposa, o filho, a Nora. Estão todos aqui e vão, né? Pra esse encontro maravilhoso agora com toda a família. Música Com 83 anos e uma memória invejável, o seu Lázaro está aqui. Estava batendo um papo com o filhão e, pelo jeito, guarda muitas histórias, muitas memórias, né? Está feliz de ir embora? É. Estou feliz, graças a Deus. Que coisa boa. Olha, gente, depois de 51 anos, né? O Edson, o Edson encontrou o seu pai, o seu Lázaro e decidiu levá-lo, né? Pra onde eles moram, lá em Trindade, no Goiás. Eu não vi o Zico, não. Seu Lázaro, o senhor está animado pra ir embora? É. Está animado pra ir embora com a família? Quer, rapaz, eu estou sendo necessário. Vai ficar feliz agora ao lado de todo mundo, do filho, dos netos. É, dos netos. A taraneta, muita gente, né? É, feliz demais, né? E esse sorrisão é só de felicidade, né? Sim, sorrisão. Me conta uma coisa, o senhor está feliz de ter encontrado todo mundo? É. Está feliz de ter encontrado todo mundo? Estou. Graças a Deus. É. Esperou muito esse momento? Sim. O senhor esperou muito esse dia de encontrar todo mundo, a família? Não, mas eu mesmo estava me mexendo nisso. Você já estava esperando, né? E eu vou conversar agora também com a Marli Rodrigues, ela é a diretora administrativa aqui do Abrigo Frencial. Como é pra vocês, depois de 12 anos, né? De ter o seu Lázaro aqui, ver ele indo embora, mas dessa forma tão especial com a família? A gente se sente muito emocionado, muito feliz, né? É o resultado de um trabalho feito com os nossos residentes. Isso é o que a gente espera que acontecesse com todos os residentes que a gente tem. Que eles reencontrassem suas famílias e que essas famílias, né? Fizessem como a família do seu Lázaro, né? Viesse buscá-lo pra que ele convivesse e que ele tivesse esses vínculos, né? Fortalecidos com a família. E a gente só deseja felicidade pra essa família, né? Que com certeza a partir de agora o seu Lázaro vai receber muito amor da família, dos netos, bisnetos, né? Muita felicidade e que Deus os abençoe muito. Esse é o nosso desejo. Muita felicidade e que Deus os abençoe muito. Amém.